Não caia nessa de achar que você vai vencer uma guerra indo pra luta com uma faquinha de rocambole Operações via celular, né? Como é que se roda uma plataforma de trading em Mac? Como é que eu monto uma máquina pra operar no mercado? É necessário ter muitas telas? Enfim, me vê uma mesa pra comportar oito telas de computadores Fala, traders! Seja muito bem-vindo! Sabadão, dá pra ver lá atrás, né? Minha tela tá com a plataforma ligada pra ficar com o cenário bonito, mas sinceramente não tem mercado rolando. O que eu queria fazer? Faz um tempo que eu queria gravar um vídeo sobre a minha trading station. Então duas telas é uma coisa que mudou a minha vida. E é engraçado que eu fui conhecer isso no mercado financeiro. Lá em 2006, quando eu comecei a operar. Inclusive era meio que um status dentro do escritório, né? Dentre os dez traders que havia dentro desse escritório, aqueles que desempenhavam melhor pegavam uma das duas máquinas. Só tinha duas máquinas que possuíam duas telas. Então os caras que desempenhavam melhor podiam sentar nas máquinas que tinham mais telas. Então era até uma disputa saudável pra conquistar esse troféu. Com relação à máquina em si, eu me pergunto muito da minha máquina. Eu vou contar um pouco da história dela. Mas antes disso, a placa que eu utilizo, tá? São duas placas que cada uma delas... São duas placas e duas máquinas. É importante deixar claro. Uma delas é um... As duas são GeForce. Uma delas é uma GTX 1050. E a outra é uma GTX 750 Ti. São placas em termos de desempenho bem parecidas. E tem saídas cada uma delas pra quatro monitores. Como é que eu monto uma máquina pra operar no mercado? É necessário ter muitas telas? Enfim... E indo direto ao ponto, quem vai responder essa dúvida é você. Você que decide qual é o seu nível de necessidade. É claro que uma pessoa que fica o dia inteiro acompanhando o mercado, especialmente day traders, ele depende muito de monitoramento. E nesse caso, múltiplas telas, é claro, que vão ajudar. Especialmente quando você usa mais de uma técnica, você usa mais de uma ferramenta. Mas isso não é regra. Se você opera por um longo prazo, lê muito relatório, usa análise fundamentalista pra tomar a sua decisão, não é plenamente possível viver bem com uma única tela. Agora eu preciso explicar o porquê que eu tenho essa máquina. Qual que é a história, né? Hoje eu estou com oito monitores. E... Enfim, eu há muito tempo opero com uma máquina de quatro monitores. Ali dava pra o que eu fazia no meu dia a dia, estava tranquilo e não tinha necessidade. Claro que se tivesse mais telas eu ia arranjar função pra elas, mas assim, dizer que eu preciso de mais de quatro telas seria um exagero. Na verdade já aconteceu até de eu ter que me virar só com três telas e isso aconteceu sem grandes problemas. Mas aí veio a pandemia. E eu tinha duas máquinas. Eu tinha uma máquina... Hoje eu moro no interior de São Paulo, Rio Claro, desde 2015, pra ser sincero. E eu tinha uma outra trading station, uma outra máquina em São Paulo. Então quando eu ia pra São Paulo, pra reuniões, pra encontrar amigos, família, que minha família é de São Paulo, eu usava essa máquina pra trabalhar de lá. E aí veio a pandemia e o escritório ficou fechado por muitos meses. Então chegou uma hora que eu comecei a pensar, poxa, tem um maquinário lá tão bom, subaproveitado. E ao mesmo tempo começou a surgir uma necessidade de monitorar mais coisas, né? Como o mercado de juros futuros, mercado de ações pra day trade. Lembra do que eu falei? Múltiplas telas normalmente é interessante pra quem quer fazer monitoramento. Eu falei, bom, por que não trazer a outra máquina pra cá e ampliar o meu set, né? Tornar o meu arsenal um pouco maior. Um pouco maior não, né? O dobrar o tamanho. Então esse é o motivo pelo qual eu tenho duas máquinas. Se eu fosse montado zero, compensaria ter duas máquinas? Não. Não foi fácil chegar na trading station que eu tenho hoje, porque a minha mesa já não comportava oito telas. Ela mal comportava quatro telas, né? Então o projeto envolveu mudar o meu escritório também. Eu tive que me livrar da minha mesinha velha e construir uma mesa nova. E é uma coisa meio atípica, né? Não é todo mundo que chega... Ah não, chega lá numa Tokstok e me vê uma mesa pra comportar oito telas de computadores. Isso não é comum. E eu tenho certa facilidade pra projetar coisas, pra construir, projetar, imaginar, desenhar. A partir disso eu fui criar a minha própria trading station. Pesquisei algumas coisas, algumas mesas em L, mas a maioria delas eram muito espaçosa, não eram exatamente da forma como eu queria, então eu acabei projetando a minha própria mesa. Fui lá, comprei as madeiras, mandei fazer os cortes na própria madeireira e... Aí a partir daí é igual um Lego, né? É montar as tábuas e, enfim, executar o projeto que você imaginou lá atrás. Não é uma coisa assim tão... tão difícil. É barato montar uma máquina dessas? Em termos de preço, não é muito barato. Porque cada tela, cada tela de computador hoje, vai custar ali algo em torno de oitocentos reais, mais ou menos. Então imagina, né? Oito telas de oitocentos reais. O suporte, ele custa algo em torno de quatrocentos reais. Então se você quiser dois suportes de quatro telas cada um, né? Já são mais oitocentos reais de suporte. Uma máquina dessas pra trading deve estar algo em torno de quatro mil reais pra você montar. É basicamente uma máquina que envolve só a placa-mãe, a placa de vídeo, um processador, um SSD. Enfim, uma fonte boa pra dar conta do recado. E... é isso. Os periféricos, eu hoje uso alguns de gamers, que são periféricos mais caros, né? O teclado meu é da Razer. O meu mouse era, mas sinceramente eles foram quebrando. Eu fui repondo por peças mais comuns que você encontra em qualquer papelaria. E eu não vi muito problema com isso, tá? Eu uso periféricos cabeados, não desses wireless, mas é questão de preferência. Não vejo problema usar um wireless. E aproveitando já que a gente tá nesse assunto, muita gente também pergunta sobre Mac, né? Como é que se roda uma plataforma de trading em Mac? Eu não vejo muita vantagem, mas se você tá acostumado a trabalhar em Mac, você vai precisar usar um emulador, porque não tem uma plataforma feita diretamente pro Mac. São realmente poucos os traders que usam esse computador. Então se você quer usar, se você já tem o Mac e quer usar, tenha em mente que dá pra rodar assim, sem grandes problemas, usando um emulador. E pra finalizar, operações via celular, né? Tô aqui com o celular. Bom, isso aqui pra mim é um backup. Se der uma pane, uma chuva, cair a energia e eu ficar sem a máquina pro meu trading, eu entro em contato com o meu assessor pelo celular, ou mesmo acesso a uma plataforma via aplicativo pra zerar uma posição, acompanhar, enfim. Não dá pra fazer day trading em celular, tá? Pra você fazer alguma outra execução, realizar uma posição de prazo maior, onde não vai fazer muita diferença, errar o teu preço por um, dois, três pontos ou centavos. Mas, via de regra, você não tem muito espaço de tela nisso daqui pra você analisar o mercado. Então é difícil tomar decisão operando pelo celular, né? Toma cuidado. Não caia nessa de achar que você vai vencer uma guerra indo pra luta com uma faquinha de rocambole enquanto tem uma galera ali munida de alta tecnologia, tá? É importante ter em mente que o celular é um mero backup pra momentos de emergência. Especialmente pra quem opera de forma mais frequente. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado aí da história, de como eu montei a minha Trade Station, como a gente chegou até esse ponto. E eu acho que, nos detalhes, um profissional dessa área de tecnologia e informática pode te ajudar melhor do que eu. A gente se vê no mercado. Um forte abraço. Fala, trader. Faz uns dias que eu gravei aquele vídeo falando da minha Trade Station e acabei de lembrar que tem uma outra história muito interessante sobre como era o meu equipamento lá no começo, quando eu tava começando nessa trajetória do universo trader, né? E eu acho que é uma história interessante porque ela fala muito sobre meritocracia e também sobre competitividade. Então se você quiser saber um pouco mais dessa história, se liga que na próxima semana a gente tem um encontro marcado aqui. Um abraço. Um abraço.